Tá, a gente vai ter que sair daqui Primeiro, porque a energia vai acabar e eu não quero estar aqui a hora que a lagartixa verde entrar E segundo, a gente tem que encontrar a saída antes que eles fechem a porta Eu não quero ficar aqui até as seis da manhã Certamente que sim Ai meu Deus, a gente vai ter que passar pela chica zumbi Oh não Gente, todo mundo quieto Um piu e a chica encontram a gente Então, silêncio Ai, olha ela ali Ai meu Deus Eu tô ouvindo ela Oi Oi, foi, foi Gente, shh Ela tá ali A porta de saída Oi, foi Espero que ela não tenha ouvido a gente Droga E agora, onde fica a saída? Ah não, eles fecharam a porta Ah não, eu tô aqui ainda Droga Fred, cara, você não pode me deixar sozinha aqui Já falei Sou muito inocente Sou muito inocente Esses animatrônicos vão me comer viva Peraí, aquele robô parece bonzinho Eu posso pedir ajuda dele Tá, Laura, calma Tá, Laura, calma Ele é um robô bonzinho Robô Você pode me ajudar? Peraí, o que você tá falando? Não Ele tá me dedurando O que? Oi, gente Hoje Nós vamos jogar um jogo super legal Aham Sim Mas antes Eu tenho um desafio para você Isso mesmo que você ouviu Eu vou contar até 3 E vocês vão ter que deixar o like Enquanto eu estou contando Eu sei É bem difícil Então Se prepara Preparados? É claro Valendo 1 2 3 Agora Deixa o like E aí Conseguiu? Eu quero saber Quem conseguiu Então Deixa o recado aqui nos comentários Se você foi rápido E deixou o like Ah E se inscreva Nas nossas redes sociais E caso você Não seja inscrito No canal Boi Boi Estúdio Se inscreva Pois Só você Pode ajudar A Boi Boi Estúdio A chegar a 600 mil inscritos E Agora Chega de conversa Balora E vamos jogar Bora Ele chamou a Chica Robô Você tá na minha listinha negra Não, já tá perto Gente Todo mundo quieto Eu tô ouvindo barulho Droga Esse lugar é enorme Tá Eu acho que é por ali Que eu tenho que ir Você está procurando A família está procurando Para você A família está procurando Eu tô ouvindo a Chica Eu tô ouvindo a Chica Para você E É O O O O My Gente Todo mundo quieto A gente vai pra uma Salta Um lado Do robô Shhh Peraí, tem outra caixinha aqui. Mais uma mensagem. Tá, parece que imansou com as máquinas de bilhete. Hum, ótimo. Eu vou lembrar disso. Ai meu Deus, espero que ninguém resolva entrar na escada. Ei, peraí, uma máquina de bilhete. Ei, ele pegou meu passe. A sério. Peraí, se eu achar o imã, eu posso hackear a máquina e pegar meu bilhete de volta. É o que estava escrito no recadinho. Tá, mas aonde tem um imã? Deve ter um imã em algum lugar aqui. Peraí, outro recadinho. Vocês deveriam demitir o Dave. Ele é um saco. Quem é Dave? Cadê? Eu preciso de um imã, gente. Não, a Chica tá aqui. Ai meu Deus. Já era, ela vai me achar. Onde eu estou? Onde eu estou? e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau!